Música Hoje a gente vai visitar em torno de 5 ou 6 cidades Mais ou menos isso A gente saiu de casa cedinho e vai passar por todas elas Então é um... vocês vão ver em vários vídeos separados Mas são todos lugares, cidadezinhas bem pequenininhas Que quem faz, seja esse tipo de viagem que a gente está fazendo Que é bate e volta Que a gente vai estar indo e vamos voltar para casa no mesmo dia Ou quem vai para passar, para ficar em um lugar Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não nos conhece, meu nome é Vanessa O meu nome é David E sejam todos bem-vindos O meu nome é Arthur O meu nome é Arthur Ah, mais um canal Quer falar aqui? E vindo a outro canal Não é outro, é mais um Mais um canal Mais um canal Música 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 A gente vai caminhar um pouquinho agora aqui para mostrar para vocês Deixa eu afastar mais aqui Para mostrar para vocês a cidade É... a gente deu uma... Só olhar que cidade ia atravessar A gente estava pesquisando Eu já tinha pesquisado na verdade antes Como eu tinha mostrado para vocês O site da prefeitura O que tem de atrativo Mas chegando aqui a gente foi ver Que do centro principal da cidade Esses atrativos eles são tudo muito distante Então a gente meio que decidiu É... Não é que eles são distantes É que eles são tipo assim Um é 5 e um é 15 km Só porque é cada um para o lado Cada um... é que assim... tem o... A cachoeira ela é 10 km do centro Por um lado... aqui tem um lugar para o Tutu ir brincar A cachoeira é... É a 10 km desse centrinho principal aqui que a gente está E a gente foi ver como que funcionava o valor lá para entrar Eles cobram apenas 2 reais por pessoa Ainda o valor cobrado é para fazer manutenção do espaço Da trilha A gente até ia Só que a gente foi ler E viu que ele não pode entrar com criança Porque é bem perigoso A trilha é feita numa encosta Então tem risco de queda Então criança e idoso não... Ui, escureceu um monte Ela vai arrumar Criança e idoso não pode Então a gente não tem como ir Porque a gente está com o Arthurzinho, né? Mas é uma opção Eu vou deixar fotos aqui desse lado Parece ser legal Para vocês verem Parece ser um lugar bem legal Fala que é uma queda de 30 metros Então eu acho que é bem interessante Outro atrativo Que aí era para o outro lado da cidade É a igreja Também diz que é um atrativo interessante da cidade É a Igreja Santa Catarina Que ela fica 15 quilômetros 15, né? Que a gente viu 15 quilômetros do centro Só que é 15 quilômetros de estrada de terra E é para o outro lado E daí fica bem distante do nosso rumo De para onde a gente vai ir E daí a gente resolveu mesmo mostrar aqui o centrinho para vocês Mostrar um pouquinho aqui do centrinho da cidade E já contar um pouquinho da história aqui do lugar Que é bem interessante Aqui a cidade de Santa Rosa de Lima Ela foi colonizada Por conta que ela era passagem Dos carregamentos de charque Que saiam do Rio Grande do Sul Para ir para São Paulo Então para fazer esse trajeto Aqui essa região tinha muito índio Então precisava fazer meio que a segurança do lugar Por conta da região ser habitada por muitos índios E aí nesse conflito aí De a terra já ser ocupada pelos índios E de vir esses imigrantes Tanto italianos quanto alemães para cá Para proteger esses carregamentos Para essa travessia Acabou que aquela população de colonos da época Acabou dizimando todos os índios que tinham aqui na região Que eram os índios botocudos, né? Ela também tem toda essa questão da colonização alemã Só que aqui principalmente Onde a gente viu Que é muito forte o fato deles De ser aquele período ali da guerra De eles querem esconder muito isso Pelo medo Por toda a situação vivida ali do período da guerra Mas enfim Como a gente não vai acabar conseguindo visitar esses pontos Porque é um para cada lado A gente vai mostrar agora um pouquinho aqui Desse centrinho aqui para vocês A gente vai tentar também A gente vai ver se a gente consegue ir lá nas águas termais Tem umas águas termais aqui A gente vai ver se está aberto lá A gente consegue visitar A cidade é bem gostosa Depois o David vai mostrar aqui para vocês Tu vê que ela é toda montanhosa Montanhosa ao redor É, ela é bem bonitinha Hoje está bem quente O mesmo que a gente tinha falado lá no vídeo em Rio Fortuna Está bem quente e aqui está bem fresquinho Bem de boa Agora o David vai mostrar um pouco para vocês Eu vou ficar aqui com o Arthur no parquinho O Arthur está louco por causa do parquinho Eu gostou muito de ter um parquinho aqui no centro da cidade Deixa eu só mostrar para vocês aqui Como é que é o... Como é que fica a cidade Quer ver? Eu vou virar a câmera para vocês verem Olha lá Se vocês olharem lá no fundo Vocês vão ver que tem uma montanha lá E essa montanha Que dá para ver um pedacinho aqui de novo Ela vai seguindo Então ao redor da cidade Ele é tudo montanhoso Deixa eu vir aqui de novo mostrar para vocês Olha ali Então ela fica dentro do vale Isso é um... É uma característica Porque o rio fica ali Então é comum se estabelecer colônia Ao redor do rio E a igreja aqui Que fica aqui do ladinho Ela está fechada hoje Então a gente não consegue mostrar lá por dentro Mas é uma igreja bonitinha Uma igreja assim de interior Tem um portalzinho aqui na entrada da cidade E basicamente a cidade se estabelece por isso aqui Porque a gente foi até no final para ver Aqui da cidade aqui Basicamente tem a rua principal E aqui como se fosse o principal lugar Depois a gente tem duas igrejas mais interiorzinhas Que também falam que é bonita Mas a gente não conseguiu ir por causa da questão da distância Agora a gente está aqui no Paraíso das Águas Foi o que a gente comentou com vocês lá na pracinha central Que é aqui em Santa Rosa de Lima Como a gente não vai tomar banho Não vai usar o balneário A gente conseguiu conversar aqui com os proprietários Para acessar, mostrar para vocês É bem um balneário mesmo É bem um lugar Tem piscina Tem mesinha Tem um barzinho lá no fundo Eu estou falando aqui Depois a gente vai mostrar Porque está tocando música Então daí a gente pode ter problema depois Aqui também tem jacuzzi Tudo com água termal natural Depois eu vou deixar aí para vocês também O Instagram deles Deixar como funciona O horário Os valores Porque daí tem um custo de acesso Porque tu pode vir, passar o dia Aproveitar a piscina Aproveitar o lugar Só para vocês entenderem Ali fica a piscina principal Lá no fundo Lá fica o restaurante E aí aqui na parte de baixo A gente tem a parte da jacuzzi Com uma estrutura bem legal Então são banheiras separadas Onde a gente consegue Eu até vou perguntar se tem algum valor adicional Mas acredito que não Acredito que seja tudo Incluso no mesmo valor de entrada Agora aqui eu já vou mostrar para vocês A área comum aqui Vou virar a câmera para vocês conseguirem ver Mas bem legal Até vou aproveitar agora Para botar a mão aqui Numa Agora a gente está aqui no restaurante Como vocês viram as imagens aí O lugar é bem legal O café da tarde Eles servem café da tarde aqui Com agendamento Então tu liga a agenda primeiro Fala quantas pessoas vão vir E eles vão servir um café da tarde E eles também servem almoço Aqui onde tu vai tomar café da tarde Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui Aqui você toma café da tarde Com essa vista aí As banheiras ali Eu peguei a informação do rapaz ali atrás Elas tem preço diferenciado Então tu paga 10 reais para tu entrar Aproveitar a piscina principal E depois a parte da banheira As banheiras pequenas ali Elas são 15 reais a hora E a jacuzzi grande para 7 pessoas É 50 reais a hora Mas eu acho que ainda assim Está um valor muito bom ainda Porque eu acho que não vai conseguir Ir para um lugar Se tu cara Eu quero tomar um banho de banheira quente Não vai conseguir ir para 15 reais por uma hora Por uma hora de banho Não tem aonde tu vai tomar um banho Tem lugar Não, por 15 reais também Por 15 reais você não vai conseguir Então é isso aí Agora a gente fecha Agora sim a gente encerra esse vídeo De Santa Rosa do Lima Tchau, até a próxima cidade Tchau, tchau